Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre o artigo 1785 do Código Civil. O artigo 1785 do Código Civil diz que a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Como podemos verificar, o artigo 1785 trata do lugar em que será aberta a sucessão. E por que é importante sabermos o lugar em que é aberta a sucessão? Porque é no lugar em que foi aberta a sucessão que deverá ser proposta ação de inventário, e partilha, arrecadação, cumprimento de disposição de última vontade, anulação de partilha extrajudicial e judicial e demais ações que o espólio for real. Como podemos verificar, o artigo 1785 diz que a sucessão deverá ser aberta no lugar do último domicílio do falecido. Isso quer dizer que o Código Civil determinou o último domicílio da pessoa como sendo o foro competente para processar ação de inventário. Então não importa onde a pessoa faleceu, mas sim onde era o seu último domicílio. Por exemplo, Mário residia na cidade de Porto Alegre, mas Mário estava viajando e faleceu de infarto na cidade de Curitiba, por exemplo. Então, considerando que o artigo 1785 determina que a sucessão se abre no lugar do último domicílio do falecido, podemos dizer que a sucessão de Mário se deu na cidade de Porto Alegre, que foi seu último domicílio. E o inventário de Mário deverá ser processado também na cidade de Porto Alegre, conforme determina o artigo 48 do Código de Processo Civil. Apenas devemos salientar que a sucessão se abre no último domicílio do falecido, desde que o último domicílio do falecido seja no Brasil, pois o artigo 23 do Código de Processo Civil determina que compete à autoridade judiciária brasileira as ações de sucessão dos bens situados no Brasil, ainda que o falecido tenha nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio no exterior. Ainda, o artigo 48 agora do Código de Processo Civil diz que no Brasil o foro do domicílio do autor da herança, que é o falecido, é o competente para o inventário, mesmo que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então, como podemos verificar, o artigo 48 é claro ao dispor que o inventário deverá ser proposto no local do último domicílio do falecido, que é o autor da herança. Assim, se a pessoa faleceu nos Estados Unidos, mas residia na cidade de Vitória, o inventário deverá ser proposto em Vitória, que foi o último domicílio do falecido. Uma dúvida que pode surgir é a seguinte, e se o morto não tivesse domicílio certo? Nesse caso, o artigo 48, parágrafo único, inciso 1 do Código de Processo Civil, diz que se o morto não possuía domicílio certo, será competente o foro da situação dos bens imóveis, ou seja, o lugar em que estão localizados os bens imóveis do falecido, os bens imóveis do autor da herança. Por exemplo, João faleceu na cidade de Maringá, João trabalhava em uma empresa de circo e não possuía residência fixa, João não possuía domicílio certo. No entanto, João era proprietário de um terreno baldio na cidade de Joinville. Como João não possuía domicílio certo, o inventário do João deverá ser proposto na cidade de Joinville, que é a cidade onde João possuía um bem imóvel. Mas aí também pode surgir outra dúvida, e se João tivesse imóveis em várias cidades diferentes? Aí nesse caso, o artigo 48, parágrafo único, inciso 2 do CPC, diz que o inventário de mais ações poderá ser proposto em qualquer cidade que João tenha um bem imóvel. Por exemplo, João não tinha domicílio certo, mas tinha imóveis em Joinville, em Curitiba e em São Paulo. Então nesse caso, o inventário de João poderá ser processado tanto em Joinville, quanto em Curitiba, quanto em São Paulo, pois João possuía imóveis nessas três cidades. Agora mais uma dúvida, e se João não tivesse nenhum bem imóvel? João apenas tinha uma conta bancária na cidade de Joinville e uma tenda de circo que estava guardada na cidade de Curitiba? Aí nesse caso, o artigo 48, parágrafo único, inciso 3 do CPC, diz que a ação de inventário poderá ser proposta no local de qualquer bem do espólio. Então o inventário de João poderá ser proposto tanto na cidade de Joinville, que era onde ele tinha uma conta bancária, quanto na cidade de Curitiba, que era onde ele tinha a tenda do circo. Outra questão que pode surgir é, no caso do falecido, ter vários domicílios, ter uma pluralidade domiciliar. Nesse caso, o artigo 1785 do CPC, que estamos estudando nessa aula, diz que a sucessão se abre no último domicílio do falecido. Mas se o falecido tiver dois domicílios? Por exemplo, o falecido tinha duas empresas em cidades diferentes. Assim, o falecido morava na cidade de Joinville, duas semanas por mês, e morava na cidade de Blumenau, as outras duas semanas por mês. Nesse caso, iremos observar o artigo 46, parágrafo 1º do CPC, que diz, tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer um deles. Vamos concluir a nossa aula de hoje. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. E se o falecido não possuía domicílio certo? Aí será competente o foro onde estão localizados os bens imóveis do espólio. E se o falecido não possuía domicílio certo e possuía bens imóveis em cidades diferentes? Aí será competente qualquer um dos foros onde esteja localizado algum bem imóvel do espólio. E se o falecido não possuía domicílio certo e não possuía bens imóveis? Será competente o foro onde estão localizados os bens imóveis do espólio. Se você gostou dessa aula, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal Direito em Tela.